MÚSICA MÚSICA No programa Sensacional Successo Até o canadial MÚSICA É, nós ouve mesmo. Olá! Olá! Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Fala, Cênia, de quem é essa imitação? Olá, tudo bem? Estamos de volta aqui com o programa Pânico para todo o Brasil, a presença de hoje da nossa Robert é Juliana Souza. Juliana é de Floripa, é isso? Isso, Floripa. Tão linda, tão simpática. Obrigada. Tudo bem? Tudo ótimo. O que você faz da vida? Eu tenho uma empresa de acessórios de cabelo chama Buclé. Buclé Criando Laços. Sério? E você veio fazer propaganda? Sim, eu vim e trouxe presente pra todo mundo. Trouxe pra Pepela. Ai, que legal. Que gentil, muito legal. Pra Paulinha. Olha só. Paulinha. Sério que é um chabá? E pra Daniel Zuzio? Ai, pra ele eu não trouxe laço. Deixa eu te falar, faz um tempo que os ouvintes não vêm me prestigiando. É, Daniel. É o segundo dia consecutivo. Tá sentindo alguma coisa, Daniel. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas quando ele tiver uma namorada, eu mando um laço pra ela. Você sabe, você não sabe. Não sabe meus novos com Buclé. Ai, olha que máximo. A Bela vai usar e eu também. De conjuntinho. Igual. Mãe e filha. Deixa eu falar uma coisa pra você. Não gostei também. Ainda tem que ser um gosto. Eu posso falar uma coisa pra você? Muito fofo, né? Ele vai xingar. Amazônia queimando. As crianças africanas morrendo de fome. E a gente preocupada com o Brexit. O Brexit. O Brexit. Eles iam numa guerra de narrativas. Por isso a gente tem que usar o laço. Claro. Claro. Para alegrar. Para alegrar. Claro que tá bonita. E me fale, mas você é muito jovem. Muito sorridente. Muito fofa. Obrigada, né? Como você teve essa ideia? Então, eu era representante comercial. Daí tava viajando demais. Minha filha tava ficando muito sozinha em casa. Deu assim, vou dar uma reviravolta. Daí, pensando, eu tive essa ideia de fazer laço de cabelo. Mas não pra criança. O foco não é criança. O foco é a mulher mesmo. Então, eu criei a Buclê. Daí, vai fazer três anos. É um sucesso. Aquele é seu marido? É, aquele é meu marido. Desculpa falar. Eu também tô querendo empreender. Pode falar. Calma aí, calma aí. Calma aí. Olha lá. Agora o chafarizinho da Paulinha vai ficar lindo. Tá fazendo marketing errado. Desculpa. Ô Ju, o Emílio. Paulinha não. O Emílio. Dá licença que você não usa laço. Vida, pelo amor de Deus. O Emílio, ele me irrita muito. Vai, vai vender. O Emílio, ele me irrita muito conforme você acompanha. Meu Deus, você tá insuportável. E aí, eu quero empreender. E o teu marido, você tá filmando ali? Claro, você tá. Ah, claro. Claro. Putz, o cara, você domina ele, né? Você manda no seu marido. Menino, claro. Ele é muito fofinho. O cara tá com uma capa rosa no celular. Vê se ele não lembra o Coppola. Não lembra. Lembra o sorrisinho assim, ó. Poco em mim que o Daniel fica me interrompendo porque ele não faz mais sucesso nesse programa. Nossa, você acha que isso daí é sucesso? Vai divulgar assim. Claro. É que ela botou tudo junto. É, mas não ficou fofo? Paulinha, vai, tira. Ô, Ju, eu queria saber, dá licença, que eu tô buscando uma luz no fim do túnel pra minha carreira, pra minha vida. Porque a Emília me irrita absurdamente. Você percebe? Percebo. Inclusive, você me mandou um WhatsApp e tava indignada, né? Porque a gente sabe o que acontece aqui. Putz, a jabada, Paulinha. E aí, eu queria, ela é amiga de Manu Carvalho. Eu ia falar dela agora, ela é o amor. E eu queria saber, por exemplo, assim, hoje você tá ganhando dinheiro, como que foi o começo? Você investiu uma graninha, porque eu queria fazer alguma coisa assim, sabe? Também, pra eu lhe sair daqui. Eu ia dar uma banha, meu desculpa. Não dá, né? Isso aqui é um negócio que... Não. Com todo respeito. Porque é, imagina mudar de carreira, de profissão, não é? Dá medo. Dá, dá medo, mas a gente tem que tentar, senão a gente não sai do lugar. Você é uma empreendedora. Tô. Não é? Tô. E seu negócio tá indo bem? Tá indo super bem. E é o quê? Tem Instagram? Tem, tem Instagram, Bucle Criando Laços, é B-O-U-C-L-E, Bucle Criando Laços. E também tem o site, que é bucleshop.com. É isso aí, bichão. Você é muito linda. Eu acho que eu pensei em alguma coisa pra criar, pra que as pessoas possam fazer com o seu chefe, sabe? Quando o negócio dá um soco, alguma coisa assim, entendeu? Mas você tem um olhar bem, bem contagiante, assim, você tá bem apaixonada pelo seu trabalho. Eu sou, sou bem apaixonada pelo seu trabalho. Não muito pelo seu marido, porque ele tá lá no que eu não tinha. Deixa você ficar com a ideia fixa com o marido dela, que coisa. É que ele tá filmando. Calma aí, meu. Pelo amor de Deus, vai por um óculos, uma maquiagem. Tá dando um negócio ruim aqui, olhando pra você. Sério. É de... Eu não aguento mais você. Você tá insuportável, Paulinha. Calma, azul, cara, mano. Não dá. Puta pessoa chata. Você já entra aqui e fica falando pra cacete. Calma o caramba, meu. Deixa eu falar pra você. Namastê. Não tem Namastê. Calma, gente. Não existe mais Namastê. Carry on. Tem que fazer, porque já estão chamando a gente de opressor, machista, opressor. Opressor? Machista, opressor. Dá uma olhadinha lá. Por causa de uma chata! Dá uma olhadinha. Por causa de uma chata! É isso que tá sobrando pra gente! Nossa, ela agora... 25 anos aqui! 26. Então é bom me tratar com carinho. Tem que ficar calmo. Deus. Ô, Emílio. Emílio. Você tem alguma reza em hebraico? Eu tenho. Por favor, eu vou rezar. Eu vou rezar, vou pôr a mão na cabeça. É uma reza que eu peço pra você, ouvinte, pela Paulinha, pela humanidade. Tenção Sipa, atenção comunidade. Você reza sempre pela manhã. Vai lá. Que é Shmai Zrael. Adonai Eloheino, Adonai Errado. Amém, por favor. Deus me ajuda. Você inventa umas coisas do nada? Pode ver o Shmai, cara. Ô, Emílio, posso mandar um beijo pra minha filha? Lógico. Quero mandar um beijo pra minha filha, a Júlia. E queria que tu mandasse um beijo pro meu sogro, que ele é apaixonado por ti. É? Seu Faracão. Ô, seu Faracão. Um abraço. Lá de Floripa? De Floripa? Sim, de Floripa. Ô, boa. Floripa tem seu marido. Um abraço. Um camarão, adoro. Isso. Floripa é maravilhoso, hein? Você gosta de camarão? É pra falar que eu já fui, linda. É pra falar que eu já fui. Ó, um beijo pra você. Boa sorte. Ó, se você quiser conhecer o trabalho dela, é Bucle. Bucle escreve B-O-U-C-L-E. Criando laços dessa simpática Juliana Souza, nossa Robert de hoje. Obrigado pelo marido que esteve aqui com a gente. E um abraço pro sogrão. É isso aí. Obrigada. Palavras de otimismo com o bebê gigante Palavras de otimismo com o bebê gigante Esse é o famoso 16 sonelar Fala, Seninha. Tranquilo, faz uma cena. A cena. A cena tá triste que ele não ganhou o laço. Não é. Tá difícil aqui em cena. Você queria um lacinho, Sena? Põe um lacinho no mamilo, Sena. Vamos pôr o lacinho no mamilo? Não, não. Vai? Vai fazer o programa de lacinho? Vai fazer o programa de lacinho, Sena. Homem é homem, Sena. Não dá pra fazer porque depois fica o filme queimado. Fica nada, dane-se. Não dá certo. Vamos lançar aí, pô. Não dá. Fefito show. Vai lá, Fefito show. Não, deixa eu continuar. Põe o lacinho. Então não vai poder mais participar, Sena. Meu Deus do céu, que confusão. Que confusão, hein, Sena. Porra, bonito, chique, hein? É super chique. Isso aqui deve estar um absurdo. Você vai me dar agora? Ó, tem até o... Elegância. Vou vender. Não vai chegar em casa e fala que você comprou. Eu vou dar de presente, sena. É, ele vai dar de presente, né? Pra quem? É, eu vou tirar isso aqui, ó. Pra mulher que ele tá pegando na semana. Lógico. Eu vou tirar esse cartão que você fez. E vai falar aquele que comprou, olha. É, claro. É, cara de pau, Anílio. Que nossos laços sejam eternizados. Tem até esse, como chama esse aqui, ó? Ah, eu gostei desse. Puta invejosa. Que invejosa. Como você é invejosa, Anílio? Ah, mas é que mulher, quando olha uma outra coisa da amiga... Ó, torce a porcaria. Não, é da Pepela. Para, Anílio. Tudo é seu ministro. É da Pepela. Pepela, eu vou mandar pelo Anílio. Outro cara me traz o bolo. Tá bem que você não tacou. Outro dia ele queria me tacar uma garrafa. Vai dormir. Nem vou falar quem vem hoje. Não vou falar. Tchau. Tchau. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. E hoje, presença ilustre nesse programa. Ilustre. Ilustríssima. Temos aqui o presidente da CCJ. O atual presidente da Comissão de Constituição de Justiça da Câmara dos Deputados. Para conversar com a gente sobre política nesta sexta-feira. É um assunto que todo mundo adora. Ninguém está de saco cheio de política. É uma maravilha. Mas temos aqui a presença encantadora de Felipe Francisquine. Aê! Que bonitinho demais. Como é que você está, meu querido Francisquine? Tudo tranquilo. Agradecer o convite aqui. Tranquilo mais ou menos tranquilo. Eu tomo bastante água lá na comissão. Então eu aguento com tranquilidade lá a encheção de saco um pouquinho. O cargo de presidente da CCJ é um cargo muito importante, né? Você poderia traduzir para a gente, mortais, o que significa esse cargo? O que você faz lá? Meu problema qual que é? A CCJ é a maior comissão hoje do Congresso Nacional. Há 7 mil projetos parados lá na comissão. Tem projeto de todo tipo. Projeto de índio, projeto de agricultor, projeto de segurança pública. Só tem tudo. Tudo que você imaginar está lá na CCJ da Câmara. Então é muitos interesses lá dentro. Da direita, da esquerda, do centro, dos liberais, dos conservadores. E acaba que eu fico no meio desse turbilhão. Estou no meu primeiro mandato como deputado federal. Primeiro ano da legislatura. Então, com certeza, essas pautas mais radicais agora no início têm dominado um pouco. O pessoal, todo mundo quer puxar para o seu lado. Essa semana mesmo a gente tentou votar a PEC dos índios lá, que permite a questão do arrendamento, a questão da agricultura e da pecuária dentro dos terrenos indígenas. Não conseguimos aprovar essa semana, mas terça-feira volta. Mas só para você ter uma ideia, eu quase fui agredido lá. Alguns vieram para cima, me chamaram de sexista, de machista, de misógino, de todo tipo de xingamento. Então, é para você ter uma noção do que a gente passa lá dentro. Aquela pauta da madrugada lá, que passou... Aquele migué. Aquela da madrugada que passou para a votação do... Ah, dos juízes. Isso, isso, da... Abuso da autoridade. Abuso da autoridade. Como é que foi aquilo? Eu votei contra o regime de urgência, a favor da retirada de pauta do abuso da autoridade. Eu vejo assim, é importante você ter uma lei de abuso, porque ninguém quer nenhuma autoridade pública abusando. Até porque nós, cidadãos, cansamos de um Estado tão agigantado que tira nossa liberdade. Então, qualquer abuso cometido por uma autoridade pública, investido num cargo público, deve ser repelida. Mas, há conteúdos dentro desse texto, basta dizer que foi feito pelo senador Roberto Requião, então a gente sabe que boas coisas não tem lá dentro, muitos tópicos têm que ser alterados. E eu torço para que o presidente Bolsonaro possa vetar vários trechos do abuso da autoridade. Então, mas por que que umas passam muito rápido, sem que a gente nem saiba, e outras demoram para passar? Qual é a... Mas é uma questão... Tem que ser, vamos falar honestamente. Conjuntura de forças. A gente precisa, nesse momento, ser honesto e ser sincero com o público. É, geralmente quando é aumento de deputado, passa rápido. Isso. Por que que algumas vão assim, pá, no dia seguinte você abre o joelho e fala, pô, mas como é que é isso? E outras demoram, tem uma discussão, ficam meses e meses, anos e anos. Por que isso? É questão de vontade política. Eu mesmo na CCJ, eu vejo, eu estou destravando uma pauta de 20 anos. Tem projetos importantes lá, eu votei um na semana passada, que aumenta a pena para traficante de drogas, que vende droga para criança e adolescente, ou que vende a sua droga na porta das escolas. Esse projeto estava há 12 anos parado lá na CCJ. Eu desengavetei e aprovei. Então, assim, é tudo uma questão de vontade política. Hoje, no Congresso Nacional, nós temos bastantes deputados com viés diferenciado, liberais na economia, conservadores nos costumes. Nós não tínhamos isso até esta legislatura. Basta ver que na legislatura passada, você pegava lá o Bolsonaro, o Eduardo, o Major Olímpio, mas eram poucos, o delegado Franschini, pouquíssimos deputados. Agora nós temos mais. Então, vamos tentar destravar essa pauta que muitos brasileiros querem ver aprovadas há muito tempo, pauta do enderecimento penal, acabar com a impunidade. Seja do cara mais alto até o cara que vende droga na porta da escola das nossas crianças. Só que, infelizmente, alguns temas têm uma prioridade como abuso de autoridade. Por que a do Moro emperrou? Eu não sei, eu estou... Se quiser, eu falo para você. Vários pontos do projeto do Moro... Você não está querendo falar, mas eu já tenho toda a informação. Qual é? Qual é? Aonde é? Pacote Anticrime. Eu sou favorável ao pacote Anticrime. Vários pontos do projeto estão na CCJ como projetos autônomos. Por exemplo, a prisão em segunda instância, que eu designei relatório essa semana e vou pautar nas próximas semanas. Então, o que está dentro da minha esfera de competência enquanto presidente da CCJ, eu vou pautar. Então, a minha afinidade com o ministro Sérgio Moro é muito boa. Sempre converso com a equipe dele. Aprovamos um acordo internacional importantíssimo para o Brasil, que estava travado lá também, que é o acordo da Europol, que vai ter uma relação da polícia brasileira com a Europol. Tráfico de seres humanos, tráfico de drogas, evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Então, assim, tudo que está dentro da minha esfera de alcance eu tenho trabalhado para aprovar. Mas, infelizmente, tem muitos pontos do pacote Anticrime que alguns deputados não concordam e isso vai emperrando a tramitação. E de onde partiu essa vontade política para aprovar tão rapidamente a lei de abuso? Quem é que quer o Rodrigo Maia? Quem mais? Essa pauta... Botafogo... Não sei se foi o presidente Rodrigo Maia, mas eu sei, assim, que toda pauta definida na semana de votações no plenário é definida pelos líderes. Toda terça-feira à tarde tem essa reunião dos líderes e lá eles definem a pauta. Como eu não sou líder partidário, eu não participo dessa reunião. Eu, para vocês terem uma ideia, eu chego terça-feira, duas horas da tarde, começo a presidir a CCJ, saio à noite. Quarta de manhã começo a presidir, suspendo na hora do almoço, volto à tarde, vou até à noite. Quinta de manhã começo de novo, vou até a hora do almoço. Então, assim, eu tenho participado pouco das reuniões de lideranças. Eu fico mais em função da CCJ. Mas me surpreendeu realmente do nada. Foi um assunto que de uma semana para outra surgiu e já foi pautado e aprovado no plenário. Deixa eu perguntar um negócio para você. Você é jovem, né? Que idade você tem? 27. Menino. 27, você é moleque. Você começou, você está na segunda? Estou na segunda. Eu era deputado estadual do Parnágua Federal. Como é que você se interessou por política? Quando eu entrei na faculdade de Direito, o primeiro ano eu era um cara largado. Eu era aquele tipo de aluno... Mas você fazia o quê? Gordinho da sinuca. Não, não é. Obrigado, conheço, meu. A gente é braço, não é? Estava tomando uma brilhante. Eu tipo isso. Eu tipo isso. Eu tipo isso. Então, assim, o meu primeiro ano, estudante de Direito e de Administração, não sabe Eu conheço. Desculpa, Felipe. Ele é o presidente. Faz parte. Isso é uma coisa que a gente quebra aqui. E eu sou péssimo na sinuca ainda. Isso que é o pior. Eu pego para todo mundo. Desculpa nada. Mas assim, o meu primeiro ano na faculdade, eu era um aluno mediano. No segundo ano, eu comecei a estudar uma matéria constitucional. Daí eu peguei paixão pelo direito. E quando estuda constitucional, você vê que você não muda nada se não for através da política. Então, eu entrei numa eleição desacreditada em 2014. Meu pai já era deputado federal, mas o meu pai não é um político enraizado no poder que tem prefeitos, vereadores, aquela estrutura política partidária montada. Ele era um deputado federal, delegado da Polícia Federal, que tinha uma votação muito grande, mas uma votação de voto consciente, como era o Bolsonaro, como são alguns deputados da esquerda, da direita, que tem um voto ideológico. Então, era uma eleição difícil. Eu entrei realmente para tentar dar uma contribuição e botar meus pleitos lá. Acabei eleito deputado estadual, com 36, 37 mil votos. Fiz um trabalho lá aos quatro anos e agora me religi com 250 mil para deputado federal. Então, assim, foi estudando a matéria de direito constitucional, relações internacionais, que a gente vê que a gente pode mudar um pouco o país. A gente fala, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal agigantado. Essa é uma conversa que eu tive até com alguns ministros do Supremo. Qual que é o problema do Supremo? A nossa Constituição é gigantesca. Agora, com a reforma da Previdência, foi para 251 artigos, tirando o ato das exposições constitucionais transitórias, que é o ADCT, que tem mais uma montoeira de artigos. Então, como que a gente tira poder do judiciário? Desconstitucionalizando temas. Então, assim, eu quero tocar nesses temas que ninguém toca. Porque hoje na Câmara eu vejo que esse debate ideológico cresceu demais, mas é um debate que não leva a nada. Eu estava conversando com o deputado Bozella, que está me acompanhando aqui. Aquilo, de vez em quando, alguns deputados fazem parecer que é um circo. Você vê um deputado tranquilo conversando com você do teu lado, do nada, passa a palavra para ele e começa a jogar papel para cima, gritar, não sei o quê, me bateram, vou bater em alguém. Sabe? Então, o que eu tenho tentado fazer lá é um debate mais técnico desses assuntos. Tentando pegar esses temas que a sociedade não aguenta mais, que é o agigantamento do Estado, o agigantamento do Supremo Tribunal Federal, essas pautas, por exemplo, do pacote anticrime do Moro, e tentar destravar elas sem causar polêmica. Porque eu já vi que toda hora que você bota uma polêmica em cima, você não aprova o que você quer. Inclusive, eu vi que você é contra o aumento do fundo eleitoral, eu achei isso bem legal. Porque eu acho que ninguém precisa de um fundo eleitoral para se eleger. Se você é bom e se você mostra que você faz um bom trabalho nesses quatro anos, você não vai precisar do dinheiro do partido. Não dá para acabar com o fundo eleitoral? Eu acredito assim. O problema foi uma decisão política em cima de uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que proibiu o financiamento de empresas para partidos políticos e para as candidaturas. A partir do momento que você enterra o financiamento empresarial, você tem que ir para algum tipo de financiamento. O único escolho que tinha era o público, porque no Brasil você não tem uma cultura de investimento de pessoa física nas eleições. Eu sou favorável que não tenha financiamento público. Não utilizei um centavo na minha eleição, não vou utilizar nas minhas outras. Isso aqui é um compromisso que eu faço sempre, que eu falo. Mas foi uma decisão política. Então a partir do momento que você não tem financiamento empresarial, você tem que achar uma maneira, que é o público. Que eu acredito que é errado. Eu defendo que volte o financiamento empresarial. Porque se você for ver a Lava Jato, a gente só conseguiu pegar muito político, porque você na prestação de contas dele da eleição 2014, 2010, você via lá, a empresa Odebrecht botou um milhão quente na campanha dele e dois milhões fora. Você tinha o rastro. Então eu vejo, igual o sistema americano, você deixa rastro. E uma cláusula que poderia ser colocada no financiamento empresarial, por exemplo. O deputado Kim chegou aqui, nosso japonês, peruano preferido. Peruano. Está vendendo abacaxi no bom, agora ele chegou aqui. Posso falar? Isso aí, ó. Obrigado por ter me contratado, viu, Emílio? Eu estava cansado já de ser deputado. Estou renunciando ao vivo aqui para trabalhar, para o pânico. Esse aí, ó. Obrigadão. Adeus, viu, Felipe? Foi bom quando ele tinha um cabelinho comprido. Esse aí está impossível. Eu vejo ele andando no congresso com aquela pastinha cheia de documento embaixo do braço. Eu sei que alguma maldade ele está armando. O Kim, a gente está falando o seguinte. Aqui, estava batendo um papo. Você já é velho conhecido aqui, do programa Pânico. Não, velho é você novo. A gente... Que isso, coitado Emílio. Ele está meninão. Ele está meninão. Ele está impossível. Está meninão. A gente aqui pode ser ingênuo e trouxa, mas a gente não é desonesto. E acho que a gente não pode ser desonesto com o povo. A gente tem que falar a verdade para o povo. E é isso que a gente está falando. Por que algumas coisas vão rápido? Porque agora está todo mundo ligado em política. E a gente não entende o jogo. Vocês também são jovens. Vocês estão vendo o jogo da raposa velha, do esquema. É ele que manda. Ele é presidente da principal comissão. É ele que sabe tudo. O sonho de todo mundo é ser presidente da CCJ, que é o cara que passa ou não passa. É o cara depois do nhonho. É o cara que vai fazer a coisa andar e a coisa não andar. E a gente vê que eu estava perguntando para o deputado agora. Por que algumas pautas são resolvidas muito rapidamente e outras levam anos ou às vezes nem acontece. E ele falou que é vontade política. Mas qual é a vontade política? Os líderes. Da onde vem a vontade política? De acordo? Esse negócio aí que o cara fala que falou que o Bolsonaro fez o negócio para o filho dele e tal. A gente fica ouvindo isso e fica repetindo. Porque a gente não sabe o que se passa nos subterrâneos do poder. E vocês sabem. E vocês não falam para a gente. Mesmo nesse programa. Que é um programa simples e humilde. O que é meio igual eu. O que é meio isolado também. Fala lá. Quando tem esses diálogos, essas discussões e projetos, a gente não é chamado para eles. Você que manda. Eu sou baixo clero, Emílio. Eu não sei de nada. Ele que é da elite. Nos caras do licenciamento ambiental. Agora os dois não tem nada da minha coisa. A elite da Câmara dos Deputados é o Francisco. E agora não trabalha mais com o povo. Trabalha para você, Emílio. Por que para mim? Estou aqui no pânico agora, povo. Ele cansou. Não, não. Cansei. O povo cobra muito. Você cobra menos. Não, não. O que eu estou falando é o seguinte. Eu sei que a gente tem essa mania de ficar cobrando sempre da autoridade. É uma cultura que a gente tem aqui, né? Que é cobrar da autoridade. É tudo que a autoridade tem que resolver. Mas agora eu acho que o Brasil tem uma oportunidade de a gente entender mais como é que funciona. É o mesmo caso da Amazônia. A gente não consegue entender quem está fazendo aquilo. O que realmente está acontecendo. Porque cada... Aquela pós-verdade. Cada um fala uma coisa e você fica perdido. As pessoas, eu sinto que as pessoas, elas não sabem mais em quem acreditar. Se você não acreditar nos poderes, se a gente não acreditar na instituição, acabou. Se eu for dizer, Emílio, com muita sinceridade, eu estava lendo bastante o tema da Amazônia ontem e hoje. Eu não sei o que eu acredito. Eu não sei. Eu, como deputado federal, estou lá no meio do turbilhão. Eu não sei no que eu acredito. Porque hoje no Brasil você não tem uma informação fidedigna. Você acha a matéria de tudo. Calma, calma. Tá, calma. Deixa ele concluir. Eu, por exemplo, aqui, eu estava olhando uma matéria de 2008, estava pesquisando ontem. O ex-ministro da Justiça, do presidente Lula, o Tarso Genro. Eu acho que ele está correto nessa fala. Mas o que o Tarso Genro falava em 2008? Grande parte dessas ONGs não está a serviço de suas finalidades estatutárias. Muitas delas escondem interesses relacionados à biopirataria e à tentativa de influência na cultura indígena para apropriação velada de determinadas regiões que podem ameaçar, sim, a soberania nacional. Isso foi dito pelo ex-ministro da Justiça, do Lula. E eu acredito nele. Então, assim, tem temas que nós temos que tirar a questão da ideologia do Lula. sobre isso. Tem uma matéria dele de anos atrás falando exatamente sobre isso, sobre as ONGs e tal e não sei o quê. E aí estava eu também olhando isso e estava conversando com umas pessoas. Porque eu tenho também minhas fontes, viu, Kim? Não adianta você me olhar com essa carinha de desdém, não. Agora você é meu chefe, eu... Você sempre me olha com essa cara de desdém. Emílio, você é meu patrão agora. É tão louco, mas tão louco. Tem uma empresa no Pará de alumínio que o cara do Ahá... Você lembra da banda Ahá? Vocês não lembram? Lembra? Opa! Ele é dono dessa empresa. Da terra que você gosta lá. E ele vai lá, ele planta árvore. É uma empresa norueguesa com a família do vocalista do Ahá. Então você começa a ver o negócio... É muito louco. É uma viagem. É muito louco. Então você começa a ver o negócio e fala, pô, quem que está por trás desses... Parece que são mais de 100 mil ONGs que tem lá. Há quantos anos, né? Calma, calma. Mas eu acho injusto também você botar a culpa numa ONG. Não é? Você acredita que ele, como o Bolsonaro falou, que as ONGs podem ter provocado as queimadas? Não, não, o Bolsonaro... Tem ONGs sérias, tenho certeza disso. Mas deixa eu falar. Mas tem muita ONG que embolsa o dinheiro também, gente. Vamos falar a verdade. Calma. Não, mas deixa eu falar. Porque assim, a gente... A gente não pode ser desonesto, Paulo. Ah, mas você acha que é desonestidade? Você acha que... Eu acho que é falta de informação. Não, 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 senhor. É cornetada, vovuzela. Você não sabe, porra. Eu estou falando porque eu sei. O Ricardo Salles esteve aqui conosco. E quem acompanha ele no Instagram também sabe. Inclusive ele está sendo metralhado. Mas ontem a hashtag Somos Todos Ricardo Salles estava lá em primeiro lugar. Porque também o cara também está querendo dar uma limpada. Então por isso que também é muito atacado. Calma, peraí. Mas posso falar? Se você acompanha lá, o cara posta fotos e fotos de lugares que teriam que ser destinados para pesquisas. E não são, entendeu? Está tudo sucateado, está tudo podre lá e recebem milhões de dinheiro, gente. Então vamos separar o joio do trigo, entendeu? Então, por exemplo, tem ONG séria? Tem, mas tem ONG que também embolsa o dinheiro. E essa questão da Amazônia, a gente... Ah, parece que foi ontem. Para, Paulinha, por favor. Já irritou. Ah, Emílio, para você que fica em cima do muro, cada convidado que vem, você vai de um lado do muro e vai do outro lado do muro. É o nosso centrão aqui, Emílio. Eu quero saber... Depois fala de político, Emílio. Pelo menos a gente tem posição aqui. A gente tem mígia, eu sei que é centrão aí, Emílio. É isso aí, viva Paulinha. Paulinha tem posição. Viva aqui, você é sabonetão, entendeu? Cada convidado que vem aqui, você é um Emílio diferente. Calma aqui. Emílio sendo desmascarado. Agora que eu sou da bancada, eu posso falar tudo aqui. Pode, faz. Pô, aí ele tem imunidade parlamentar. Agora, eu vou mostrar o que tem o modelo de Estado para te oprimir. O subterrâneo da Jovem Pan, o público vai saber agora. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Eu só tenho um compromisso aqui com os meus ouvintes. Os meus ouvintes, eu tenho compromisso. Seu partido são seus ouvintes. A gente viu você mostrando o dedo do meio aí na Alameda Santos. Tá no Google Maps. Tá mesmo. Eu tenho compromisso com os meus ouvintes. É o que eu digo. Nós aqui, os ouvintes e nós aqui dessa mesa. Verdade. Nós podemos ser trouxa, pode chamar a gente de ignorante. Velho. De burro, de velho, de aso. Mas, desonesto, a gente nunca vai ser com os ouvintes. Então, se a gente está perdido num ponto, a gente vai querer saber. Não importa que lado tenha, porque, afinal de contas, eu não estou aqui para puxar o saco de ninguém. Graças a Deus, eu não preciso puxar o saco de ninguém e não preciso nada nem do Bolsonaro, nem do Barba, nem de ninguém. Nem de você, Kim. Seu boliviano mal agradecido. Seu boliviano que você vendia aquele capuz aqui, tocava a flautinha. Eu agradeço muito que você me acordei. Te pegamos no Máscara e compramos você na Flamengo. Eu ficava domingo na Paulista ali. Agora, falando sério, o Francis Kine, ele foi honesto e falou, cara, a gente não sabe. Eu acho que ninguém sabe. O Macron publicou a foto de 2010. Como o Bolsonaro vai lá e põe a foto da manifestação de 2010. Então, ninguém mais sabe de nada. Como é que vai ser isso? O que você está sabendo desse negócio? Você acha que é o que isso? É uma conspiração mundial? O que é isso? Por que está essa história? Não, acho que tem, sim. Ou é cagada de comunicação do governo. Também. Eu acho que é uma mistura de tudo. Tem o fato de você ter uma atenção da imprensa internacional tão grande para essa questão. É que todos os parlamentos dos países europeus mudou muito para um perfil muito verde. Os partidos que defendem a causa verde tomaram muitos assentos nos parlamentos europeus. E aí você tem uma pressão em razão disso. Você tem outro ponto que, de fato, o discurso do Bolsonaro não ajuda. Realmente, como ele fala, parece para o mundo que ele está transformando a Amazônia no estacionamento. E aí o pessoal começa a borcotar e começa a pesar em cima. Ele podia falar, não, estamos preocupados com o meio ambiente. Vamos combater. E o que a gente vai separar. O discurso que a Paulinha acabou de falar. Vamos separar as ONGs que não fazem das ONGs que fazem. Vamos ter política pública. Mas não, ele fala, isso aí, é cocô de acídia não, ok? É, isso aqui é a Amazônia nossa. Nesse ponto, ele tem o mesmo discurso do Lula. O Lula também, quando ele é criticado pelo mundo, ele falava, a Amazônia é nossa aqui, companheira. E aí a Dilma também, segundo o mandato, cortou a verba de desmatamento de 6,3 bilhões para 1,7 bilhões. E aí essa política de sucateamento dos órgãos ambientais foi vindo desde o governo Lula até agora no governo Bolsonaro. E explodiu agora que o desmatamento chegou em níveis que você nunca tinha antes. E eu não estou falando aqui do desmatamento, da taxa de desmatamento. Estou falando de área desmatada. A gente nunca teve tanta área desmatada. Aí o fato de nunca ter tanta área desmatada faz com que a gente tenha mais queimada, tanto em razão do clima, como em razão de gente que efetivamente vai lá e põe fogo. Então, em panorama geral, acho que é isso. Está todo mundo errado. Inclusive nós. Então, eu estava lendo o negócio daquilo... E é um acúmulo, né? Já veio lá do passado. A gente pode ir lá plantar. Porque eu acho que a gente tem que ver. No fim, no fim é o quê? No fim é o interesse. A gente tem que pensar. Qual é o interesse que a pessoa tem em relação a isso? De você ser deputado, de você ser deputado, de você ter o poder, de você não ter? Qual é o interesse econômico disso? Eu estava lendo uma matéria daquele Patrick Moore. Ele é o cofundador do Greenpeace. O Greenpeace, ele surgiu da Guerra Fria. Era de guerra nuclear. Ele surgiu ali. Depois ele foi para o meio ambiente. E ele saiu fora do negócio. E ele critica muito esse novo... Eles chamam de Green New Deal, uma coisa assim. Porque ele fala que virou política, virou um flaflu político esse negócio. E eles estão aterrorizando a população, dizendo para o jovem que daqui a 10 anos o planeta vai acabar. Quando você parte desse princípio que você dá um cenário tão devastador, tão terrível, é lógico que você vai falar, porra, cara, eu sou contra qualquer tipo de coisa. Mas quando você começa a ver os outros interesses, e a gente aqui na nossa ignorância, na nossa ingenuidade, não sabe como se portar, não sabe... Você fica perdido. É terrível isso. É terrível para quem está ouvindo. A gente não pode ser pautado por estrangeiro também. Porque você pega assim, uma evolução histórica até econômica. Eles destruíram na Europa, grande parte dos Estados Unidos, toda a vegetação, toda a fauna, toda a flora, acabaram com tudo. Na Ásia também muitas coisas. E se desenvolveram, botaram agroindústria, indústria, e o Brasil estava num processo mais lento. Daí chega um determinado momento que agora eles acordam, depois que eles devastaram tudo, e falam, não, agora temos que defender o meio ambiente, porque a Amazônia é o pulmão do mundo. Eu acredito que a Amazônia é o pulmão do mundo, e eu acho que tem que ser preservada totalmente a Amazônia. Eu acho que tem que ser cadeia para quem bota fogo, cadeia para quem mata onça, para quem mata bicho. Tem que ferrar com esses caras. Só que também nós temos que pensar que o estrangeiro, o presidente, quando fala alguma coisa do Brasil, ele não está pensando no nosso interesse. Tem interesse também econômico. É a mesma coisa do cara que pegou dinheiro do BNDES, naquele momento, 2008, 2009, cresceu a sua empresa e agora fala, não, agora tem que acabar com o BNDES. Mas o cara já se aproveitou disso, entendeu? Ele não quer concorrência, ele não quer a gente crescer. O Macron está cagando e andando para a Amazônia. Você acha mesmo? Ele está preocupado que na França tem o eleitorado verde, ele está se queimando com esse eleitorado, ele é impopular agora, por causa das medidas econômicas que ele tomou, está apanhando da esquerda e da direita, da direita porque ele estatizou e da esquerda porque ele modificou a lei trabalhista e agora ele está tentando entrar na onda verde. É isso, é o interesse político. Do Macron é o interesse político visivelmente. A apropriação do rótulo e discurso. Os caras fazem isso muito bem também. É marca, é posicionamento de marca. Então, mas a gente não sabe realmente o que está acontecendo na Amazônia, porque esse é que é o problema, porque pouca gente conhece a Amazônia. A gente tem o Jovem Pan, tem na Amazônia, tem no Brasil interesse, esses caras que podem saber realmente. Agora, o Emílio. Porque é um lugar que é muito grande, é muito grande, não tem fiscalização. Mas isso que me causa espanto, sabe, Kim? Porque eu quase morei em Manaus, meu pai trabalhava na Cummins do Brasil. Puta, ninguém quer saber. Ninguém quer saber onde ela quis morar. Então, eu conheço bem Manaus. E aí, por exemplo, assim, a gente está falando daqui como se alguém tivesse chegado lá e tivesse colocado uma pedrinha no bolso, entendeu? Só que não, a extração ali de madeira, gente, é uma coisa absurda, de toras e toras e toras. Não, é verdade, entendeu? Não é uma coisinha que você pôs no bolso e saiu desfarçadamente. Então, há quantas e quantas décadas, ninguém faz nada por isso. E aí, desculpa, não me vem agora o artista querer pagar de sobrana. Você curtiu o post da Luiz Amel, bonitona. E por fora o fotinho lá no Instagram, entendeu? Luiz Amel vem aqui, você abraça e quer trocar o cachorrinho. Então, assim, o que me causa, Felipe, só para terminar a minha pergunta, eu queria saber efetivamente que tipo de política que pode se fazer para resolver esse problema. Porque não é uma coisinha que a pessoa pegou e pôs no bolso, entendeu? É muito grande, que dá para ver. Tá, tá, tudo bem. Mas, Rimir, pode ser grosso comigo, eu estou fazendo minha pergunta. Mas não é uma redação, né? Faz a pergunta aí, ô. Qual a solução? Tribufu da Amazônia. Vou embora. Você quer saber a solução? Vou lá trabalhar com eles. Pode falar. Eu estou trabalhando para o Emílio agora. Office boy da Jovem Pan. Não, não tem, eles não sabem. Não sabem quem é trabalhar com ele. Eu tenho uma colocação, posso colocar. Não, eu sei lá, NASA disse uma coisa, o INPE disse outra, então você não sabe qual é a informação que ele disse. Tínhamos um antigo quadro no programa que era decepção ou muito tesão. Você na política está decepcionado porque você viu qual que é o esquema. Você viu como é que é. Você não toca lá. Não, deu um assunto. Não, é disso mesmo. Sobre a Amazônia, Bolsonaro, tudo. Você não toca, cara. Você está lá numa salinha e você não tem nem voz ativa. Você está decepcionado atualmente. Não, eu acho que era menos do que eu esperava. Era menos? Era menos. Você sabia que isso era menos problema ou menos solução? Não, não, não. Menos solução do que eu esperava. Menos solução. Menos solução. Muita trava, muito burocrático. Muita gente que... Porque imagina, a gente está aqui fazendo debate, todo mundo aqui está de boa fé fazendo um debate sobre a Amazônia, etc, etc. Agora, você pensa num parlamento em que todo mundo tem seu eleitorado, que todo mundo tem incentivo político e todo mundo está desesperado para sobreviver politicamente. O cara, na maior parte das vezes, está cagando para a informação objetiva. Ele está jogando para o eleitorado dele e o outro cara está jogando para o outro eleitorado dele. Aí tem um cheito de um lado, aí tem um cheito do outro. Aí, no final, para pensar política pública, sobra uns 40, 30 deputados, no máximo. É. É esse que é o problema. Entendi. Não apita nada, meu. Que é o final da coisa. Então, mas é justamente isso que a gente estava falando. Por exemplo, eu tenho informações muito boas que agora os caras já estão pensando na próxima, para queimar o bolso. Queima o Bolsonaro. Bolsonero. Show de bola. Bolsonero. Bolsonero. Agora é o Bolsonaro. Incrível. Incrível. Mega bacana. Incrível. História é a seguinte, que os caras já estão articulando a próxima para passar pautas econômicas. Pauta econômica vai passar assim, porque os caras sabem que o pipi no nabo está entrando. E vai deixar o Bolsonaro se queimar nessas tal, ok, essas coisas, essas pautas de floresta. Pauta de comportamento. Pauta ideológica. Essas pautas de, essas coisas aí de aborto, gay, essas conversas. Que também vai ficar isso o resto da vida discutindo isso. É a trindade de ouro, né? Isso. Nunca vai chegar em solução nenhuma. Pua, aborto e droga. Isso aí. Então vai ficar, vai queimar o Bolsonaro, vai fazer uma coisa mais centro, mais modernista, porque agrade um pouco a Anitta e agrade um pouco a turma da Arminha. Uma queimação de pavos. E vai queimar o Bolsonaro para a próxima eleição. É isso, né, Kim? Então o meio termo é uma Anitta com uma R15. Isso. É isso aí. É uma bundinha fazendo um quadradinho. É isso aí. Mas eu acho assim, Emílio, é uma coisa engraçada isso. Porque assim, a população brasileira que elegeu o Bolsonaro, inclusive eu que fiz campanha para ele, a gente queria justamente isso. Que ele mexesse nas gavetas. Porque o Brasil foi tomado por sindicatos, por pequenos interesses, por associações, por pequenos setores, que tinham incentivo fiscal. Então ele está comprando uma briga com todo mundo ao mesmo tempo, porque ele está meio sozinho. Há quanto tempo a gente não tinha um cara da direita na presidência da República? Então assim, eu vejo que a mídia, muitas vezes aquela mídia tradicional que não gosta dele, ele não faz, ele não está nem aí se compra a briga ou não com o Macron, com a Merkel, com o Maduro. Ele está fazendo a pauta dele, mas a mídia, assim, ele dá uma entrevista de 10 minutos, uma entrevista que é muito boa, 9 minutos e meio, e nos últimos 30 ele faz uma brincadeira. O que a mídia pega? A brincadeira dos últimos 30 segundos. Então, o que eu vejo do presidente Bolsonaro é que ele não está errado nas brigas que ele compra. Ele está tentando resgatar a soberania brasileira, restaurar a nossa imagem internacional. Algumas vezes ele erra, e isso eu critico também, que eu também não vou ser aqueles que ficam concordando com tudo, mas eu vejo que essas brigas que ele compra, que estão fazendo esse movimento internacional e nacional contra ele. O caso da Amazônia, tem muito incêndio ali que é acidental, que é alguma questão da natureza e muito incêndio que é proposital. E deve ter ONG, o fazendeiro, não sabemos disso, não podemos afirmar. Porque o desmatamento começou agora no Rio de Janeiro, quando ele assumiu. Os incêndios não estão maiores do que nos outros anos, mas o que acontece? Como ele comprou uma briga com a Merkel, com o Macron, com o Maduro, com as ONGs, com alguns ecochatos, com tudo, o pessoal faz uma erração e quando vem um ponto importante como é a Amazônia, que é aquele dia do Brasil, todo mundo começa a pressionar aquele ponto. Gente, mas agora não é questão de ficar mentindo. Em partida, agora é questão de todo mundo se juntar e trabalhar e pôr o final. Deixa o Kim falar. Eu acho também que você está passando muito pano para o Bolsonaro. Não, não estou. Eu acho que está passando muito porque não tinha nada que o Bolsonaro falar que o fundo da Amazônia não serve para nada e comprar briga com a Merkel por causa disso, porque a maior parte do fundo da Amazônia ia inclusive para o poder público, para os estados e para o governo federal, para mandar bombeiro para a Amazônia e para equipar a polícia ambiental. E aí ele compra uma briga dessa, lá perde 5 bi à toa, pô. Aí realmente você fala, pô, mas a maior parte é para o próprio governo, governo federal e governo dos estados. Então, mas chegava na Amazônia esse dinheiro? Chegava, 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 Paulinha. Ia para o governo, o Bolsonaro basicamente falou, ó, toma esse dinheiro que você ia mandar para mim e para você. Para mim, não era para a ONG. Para a ONG era assim, 5, 6%. Então por que esse problema não foi resolvido? Terço, terço e terço. É terço, amigo. O Brasil é tudo terço, amigo. Não, quem trabalha com terço aí é... Sabe rezar, é tudo terço. É a bancada. É o PT. O que falam é o seguinte, falam que a ONG, ela precisa da miséria. Se não tiver a miséria... Mas a miséria nordeste, eles não gostam. Não, 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 isso. O que a ONG faz? Se não tiver a miséria, não tem ONG. E a ONG ganha muito dinheiro. E a ONG paga, você recebe salário. O ONG é o terceiro setor, você recebe o seu salário lá. E aí eles falam o seguinte, se não tem miséria, não tem ONG. Agora, a gente também não sabe. A gente não sabe, porque isso não existe uma relação, não é uma coisa aberta. Você vê lá, tem padre coreano. É um negócio maluco, cara. A Amazônia é um negócio... O que você tem contra padre coreano? O que o coreano não pode ser o que ele quiser? O que você está discriminando essa minoria? Não pode ter coreano cristão? O que o cara... Que absurdo. O que o cara... Que absurdo, Memilho. O que o cara, um padre coreano, faz lá no Rio Trombeta? Mas qual o problema de ter um padre coreano? A gente nem sabe. Está confuso. Já que você é bom. A hashtag não é Pray for Amazon, é isso que ele está fazendo lá. Quais são os afluentes do Rio Amazonas do lado direito? Boa. Você nem sabe. Quem sabe o Rio Negro e do Alemão? A gente sabe o Encontro das Águas. A gente bate transversalmente e desce ali na bacia hídrica do São José. Podemos, queridos ouvintes, vocês estão do meu lado. Podemos ser burros, ignorantes, mas desonestos a gente não é. A gente quer saber e nós precisamos saber todas essas histórias aí. Vocês me permitem um break? Claro, você é o chefe. Bom, depois nós vamos falar aqui. É que agora esse negócio da Amazônia, está uma confusão isso aqui. Cadê a Paulinha foi embora? A Paulinha foi fazer totor. E a Amazônia pertence também à França, porque a Guiana francesa é parte, é território francês e a Amazônia também faz parte da Guiana francesa. Ah, mas é o... É a Amazônia peruana também, bonita. É uma cazinha assim, Lugada. Vai te rasgar, Lugada. Faz pai da França. É um negocinho assim. Vende pra França, então. Olha o pedazinho. A Guiana francesa é menor que o estado de São Paulo. A Amazônia pertence a oito países. A gente fala que a Amazônia pertence a todos os países. Você sabe que tem uma ponte. Olha o Chico Mendes. Você conhece a história da ponte? Porque nós temos o Iapoque. O Iapoque, ele está lá. O Iapoque, ele faz divisa com a Guiana. É verdade. E aí fizeram uma ponte. O Brasil fez uma ponte e tal. Aí tem a ponte. Sim, tem. A ponte, ela faz o Brasil até a Guiana francesa. Só que o que acontece? Pra você passar pra França, você tem que passar, pagar, acho que 120 euros, uma coisa assim. Então ninguém passa. E pra vir pro Brasil, é de graça. Então o francês vem pra casa de graça, a gente tem que passar 120 euros. Os caras vão tudo a nado pra Guiana francesa trabalhar. Paulinha, você está nervosa, querida? Você é passar pano do Bolsonaro, filho. Você é passar pano do Bolsonaro. A Paulinha está que nem o Kim lá na CCJ. Ele entra, ataca fogo e vai embora. Daí eu tenho que controlar o fogo na CCJ. Bolsonaro vai botar fogo no Brasil. Mas não é, Emílio. Porque, na verdade, parece que o desmatamento começou na Amazônia quando o Bolsonaro assumiu em janeiro, gente. Isso existe. Gente, está uma discussão íntegra. Deputado, próximo bloco, vamos falar de quê? Você que manda. O que vocês quiserem. Não, você que manda. Pautas boas. Vamos falar sobre a vida pessoal. De quem? De Francisquinho. Não, não. Uma autocrítica do Franceschini falando sobre o PSL. Você falou bem aqui do PSL. Você podia começar com uma autocrítica. O que vocês fizeram de errado até agora? O que o que o Franceschini acha que está errado no PSL e no Bolsonaro? Boa. Eu vejo assim... Alexandre Frota também é bom. É o primeiro partido que, pelo menos eu tenho conhecimento... Não, no próximo bloco. Tá bom, no próximo bloco. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, vamos falar aqui. Hoje, presença ilúte do deputado federal. O nosso presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Olha a moral desse programa aqui. Kim Kataguiri também aqui está. O nosso deputado federal. O vinho substituiu o vinho inteiro. E o nosso deputado, se quiser, pode sentar aqui na bancada. Bozela, senta aí. Senta aqui também, o deputado... Bozela, Júnior Bozela. Júnior Bozela. Da Baixada Santista. É isso aí. Daqui a pouquinho, a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Nós vai ali e volta. Nós só vai ali e volta já. Pânico. Muito bem, meus amores. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje eu me sinto honrado com a presença de uma rapaziada nova. São os novos que estão lá representando o povo brasileiro. Lá na Câmara dos Deputados. Temos aqui deputados federais. Temos aqui o atual presidente da Comissão de Constituição e Justiça. O deputado federal, o Felipe Franciscini. Temos aqui Kim Kataguiri, já conhecido aqui do Pânico. Já teve várias vezes aqui do DEM. E nós temos aqui o Júnior Bozela, deputado federal pelo PSL. O nosso querido Guga Noblá, representando a mídia... Tradicional. A mídia... Canhota. Muito canhota. Extrema imprensa. Extrema imprensa. É, Intercept. O Ayatolá. É, mas o Google é muito fofo. Que é o... O Google é o representante do petismo aqui nesse programa. O jornalismo partidário. E nós aqui agora... Ó, nosso lema vai ser assim. Sacanagem. Ignorante sim. Trouxa sim. Desonesto jamais, Paulinha. Nós queremos saber a verdade agora nesse programa. Qual é a pergunta que você fez para o deputado? Consegue fazer uma autocrítica? O que o PSL, o que o governo Bolsonaro errou nesses oito primeiros meses? Eu vejo assim, primeiro uma construção. Você vê, o presidente Bolsonaro é o primeiro presidente que se elege sem apoio de partidos políticos. Nas outras eleições, como que aconteceu o processo? Você ganhava uma eleição com 10, 15, 20 partidos políticos te apoiando. O governo de transição era montado já com esses partidos indicando os ministérios. E o começo da governabilidade no Congresso Nacional era muito fácil. Você pegava lá o PT. Já começava com o MDB, com o PL, com o MPP. Ou seja, começava com uma base partidária. O Bolsonaro fez diferente. Ele se elegeu sem partido político. Então, o nosso partido mesmo, o PSL, tinha um deputado federal e foi para 53. Esse processo é muito dificultoso. E eu vejo, assim, uma crítica construtiva que eu faço, é que falta, talvez, um pouco mais de diálogo do governo com o Congresso na hora de enviar alguns projetos. Não é um erro estratégico, mas é algo que poderia evitar debates que acabam manchando os projetos. Por exemplo, na Previdência, mandaram lá o BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, que é aquele negócio dos aposentados carentes e das pessoas com deficiência. Esse era um tema que já nasceu morto no Congresso Nacional. Eu era favorável à mudança porque, na minha visão, era mais benefício econômico para aquelas pessoas e aliviava o caixa de curto prazo do governo. Mas, se conversasse com o Congresso antes, veriam que nasceria morto. E o começo da tramitação da Previdência teve muito em trato por causa disso, porque tentaram colocar a narrativa de que o projeto era contra os pobres, era contra os aposentados mais pobres e tal. Então, eu acho que falta um pouquinho essa questão do diálogo, mas é uma questão de governo que está começando. É natural um pouquinho do bate-cabeça e eu acho que vai ser corrigido. A crítica que eu faço um pouco à atuação do PSL é a mesma, é um pouquinho da inexperiência. A gente está há sete meses lá. Agora que a gente está conhecendo melhor os colegas de bancada, conhecendo os posicionamentos em temas mais específicos, porque, claro, temas amplos, a nossa bancada e o brasileiro pode sempre ter certeza disso. O PSL é um partido que vai votar a pauta econômica, é um partido liberal e é um partido que, na parte dos valores, é conservador. E isso, podem ter certeza, que a gente nunca vai mudar. Mas há temas que não se enquadram nem em questões liberais nem em questões conservadoras. Nesses temas nós estamos nos encontrando e podem ter certeza que vamos arrumar. Eu só digo uma coisa também, Emílio, que o PSL hoje é a geni do Congresso. Todo mundo taca pedra no PSL. Primeiro, por uma questão de que nós tiramos muitas cadeiras de outros partidos. Tem partido que tinha 70 deputados e caiu para 30. O nosso foi de 1 para 53. Então, a raiva que muitos partidos têm da gente é justificável do ponto de vista político pragmático. Mas, por exemplo, você está votando um projeto, o Kim vê isso todo dia lá. O problema do Kim é que ele é bancada solito, é só o Kim. Mas a nossa bancada, se a gente quer votar o abuso da autoridade e fazer uma emenda no abuso da autoridade, todos os partidos se reúnem e dizem que se o PSL fizer isso, eles vão tirar a governabilidade e o apoio da Previdência e tirar não sei o que da tributária. Então, a gente virou a geni do Congresso. Esse processo, a gente está degustando para poder devolver agora. Porque a nossa bancada também tem posicionamento e não vai mais aceitar pressão nesse sentido. Até porque... Mas, Francisquine, só para fazer um à parte, se me permite, presidente. Pode fazer, claro. Por favor. Eu sei que você é crítico ao meu partido, mas eu digo que o nosso partido tem posicionamento. Só um ponto, só um ponto. Você não acha que tem um pessoal lá que não está de acordo com esses valores, que não é realmente liberal, não é realmente conservador? Você não acha que tem uma ala que estaria melhor em outros partidos que não, o PSL? Não, pode ser que age, mas na hora do voto mesmo, vamos votar. É uma minoria. E eu acredito que essa minoria... Mas tem, tem uma galera que não se encaixa lá. Tem alguns poucos, mas eu acredito que esses poucos vão acabar saindo do partido naturalmente. Porque nós estamos tentando construir o primeiro partido de direita no Brasil. A gente não tinha direita no Brasil. Então, é um processo difícil, não é uma coisa fácil. A gente foi dominado. Se você comprar agora um apartamento, você gosta da vista, gosta da localização, compra um apartamento. Mas você não gosta da cor da parede, não gosta do piso, não gosta do sofá. Você demora, e eu estou passando por isso, seis meses ou um ano para reformar um apartamento. Como é que o Bolsonaro vai chegar em seis meses e vai arrumar um governo destroçado por 30 anos? Então, mas você não acha que aí... Porque as coisas na democracia, elas demoram. Demoram. Realmente elas demoram. Porque, pô, você precisa convencer os outros da sua ideia. É o que a gente está falando. Numa eleição, que nem fala, não, o presidente agora ele tem que governar para todos. É verdade, mas mais ou menos. Por quê? Porque ele foi eleito com uma plataforma. Ele tinha aquelas ideias, que era aquela ideia mais voltada para conservadorismo e não sei o quê. Aquele papo todo que teve na época da eleição. Só que isso aí parece que nunca acaba. Com a Dilma também, vira sempre um terceiro turno e as coisas não resolvem, você nunca consegue resolver e a gente fica, parece um Big Brother que não acaba. Começa a segunda temporada, tem não sei o quê. Os assuntos sempre são mesmo. Vocês estavam discutindo lá, eu estava até com o meu filho, nós ouvimos o seu programa, o Ringue da Pan, e a gente estava ouvindo e falou, porra, parece campanha política que eles estão fazendo aqui, parece que está na época da eleição, uma discussão que já está definida, já está definida, a gente tem que ver como é que vai ser o Brasil com esse momento liberal do Brasil, como é que vai ser isso. Eu falei esses dias isso, Emílio, lá na Comissão de Orçamento, que eu sou membro também, eu sou um cara entusiasta das oposições, qualquer lugar do mundo, seja ditadura, autoritarismo, democracia, tem que ter oposição mostrando os erros dos governos e os governos têm que aceitar algumas críticas construtivas e alterar o seu rumo. Então, assim, eu vejo que a oposição tem um papel importante, mas eu fiz uma análise lá na Comissão de Orçamento, para alguns deputados do PT, do PCdoB e de outros partidos, que eles perdem tempo discutindo besteira, eles perdem mais tempo discutindo se o Bolsonaro pediu para o Salles sentar no lugar do Moro, dar aquela sentadinha, do que discutir alguma política pública, do que discutir qual que é a estrada que vai ser asfaltada, qual que é a prioridade do orçamento. Então eu falei, pô gente da oposição, faça uma autocrítica para vocês, vocês estão se queimando e não estão mostrando uma saída para o país do ponto de vista de vocês, o qual eu não concordo, mas que algumas pessoas podem concordar. Eles ficam discutindo picuinha, ah, porque o Moro foi lá e tomou um café, ah, porque o Bolsonaro falou não sei o que da Marinha do Rosário. Então assim, eles perdem tempo com picuinha. Virou fofoca, né? Exatamente, e é o que vende hoje na rede social. Sim. É fofoca, é o que eu estava falando, o Quim acompanha muito isso, o Quim é um deputado que me surpreendeu em alguns pontos. Claro que eu não concordo com tudo, mas a pauta liberal dele eu acho importante. Não sou mais. Mas assim, a gente vê deputados lá que eles são tranquilos, dialogam, conversam. A hora que botou um microfone e uma camerazinha apontada para o cara, o cara se transforma num bicho. Eu lá na CCJ, o Bozella viu, teve dia na discussão da Previdência, que os deputados quase saíram no soco, dois deputados lá, porque um levantou, foi no banheiro, o outro sentou no lugar, eles queriam que eu parasse a reunião com o Paulo Guedes para discutir quem que tinha que sentar no lugar, porque o outro foi no banheiro. Então assim, sabe, esse tipo de debate não leva a nada. Isso, mas isso aí foi feito desde a eleição, né? Até o MBL veio aqui, o nosso querido, não lembro agora, ele falou, pô, a gente também entrou na ideia, colocar aqueles óculos, colocava o Alacroa e não sei o quê. Ele acabou virando isso. Então, por exemplo, quando você vai entrevistar alguém que você vai trocar ideia, já diria Winston Churchill, mudar de ideia não tem problema nenhum, desde que seja para melhor. Então a gente tem que estar aberto a novas ideias, a novas coisas, desde que seja para melhor para todo mundo, né? Só que virou aquele negócio de um querer ferrar o outro. Então o cara fica esperando alguém ferrar o outro. Parece um Big Brother, uma luta de... E é só para parecer, porque ainda se os caras tivessem coragem de... Porque assim, eu vejo lá, eu já vi umas 5, 6 vezes, no plenário, 2 e 3 na CCJ. Ah, filha puta, vamos sair para a porrada, vamos lá fora, então resolver isso. Daí fica os dois, ninguém está segurando, então pode sair da porrada. É verdade, é verdade. É mesmo assim, ó, quer ver, vai, me segura. Daí não vai para a porrada, pô. Me segura, tipo assim, ó. Ó, ó, eu vou, hein? Só para a câmera filmar. Briga de colégio. Vai lá, eu vou te pegar. Isso é o que vende, né? É isso é o que vende, né? Fala, deputado, o Júnior Bozella aqui. Eu estava ouvindo aqui atentamente e o Kim, ele é um partido, né? Ele mesmo é um partido, o partido Kim, na Câmara. Mas ele fez algumas observações que elas são importantes a gente esclarecer para o ouvinte. São pouquíssimos deputados que estão preocupados com as pautas que realmente vão trazer resultados eficientes para o cidadão, para a população. Então, você ir nos ministérios, você discutir os projetos de leis, você estar atento àquilo que vai gerar resultado na ponta, são poucos deputados que conseguem fazer. Então, a grande maioria está preocupada em surfar a onda, né? Em estar na moda. Então, assim, olha, se der para alguém captar um vídeo meu, eu fazer uma live, eu discutindo, brigando... Porque o Bolsonaro, todo mundo se espelha no que o Bolsonaro fez enquanto ele era deputado. É, ele ficou 28 anos lá na Câmara e ele brigava muito. É, e o que fez o Bolsonaro virar presidente da República, eu não tenho dúvida nenhuma, que foi a Maria do Rosário. Aquela discussão que eles tiveram lá atrás. Então, está todo mundo... O Jean Wyllys também. É, o Jean Wyllys também. Então, todo mundo fica naquele lance. Puta, será que eu dou uma cusparada em alguém agora? O Willys tinha que, inclusive, ir ao ministério. Será que eu xingo alguém? Isso que funciona, tem razão. E é isso que, infelizmente, é o que domina a pauta. Porque é o que vende, é o que você vira midiático, é o que você fica na voz do povo. E, assim, a galera que quer trabalhar, que quer ir atrás, que está preocupada com a saúde, com a educação, com a segurança, fica para trás. Não tem muito jeito. Então, o Felipe falou bem, o PSL, ele é um partido muito bacana, porque ele é muito heterogêneo. Tem várias alas dentro do PSL. Você tem os militares, você tem os conservadores, você tem os liberais, você tem os pragmáticos. Mas, assim, o partido se entende justamente por isso. Porque todo mundo quer ser o partido de direita do Brasil. A direita está na moda no mundo. E, nos próximos 20, 30 anos, a pauta que vai dominar vai ser a da direita. Até porque a esquerda ficou muitos anos no poder e acabou com a república. Avacalhou. As pautas, os costumes da esquerda vão contra os princípios da família. Mais ou menos, você vê, o meio ambiente... Pois é, mas eu acho assim... Mas você vê o Macron. O Macron, ele está na moda, porque falar do meio ambiente é moda. O Cristiano Ronaldo falou, os artistas falaram. O Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio. O filho do Will Smith, eu nem lembro disso. A Amazônia é o pulmão do mundo. É bonito falar de meio ambiente. Sim, sim. Que eu defendo o meio ambiente, inclusive. Eu sei, mas não adianta nada o Bolsonaro ir lá e falar também uma barbada. Falar, não, isso é coisa de ONG. Pô, ele não sabe também. Entendeu? Não adianta um falar uma coisa, outro... Esse negócio do meio ambiente já está na nossa cabeça. Não adianta você vir aqui e tentar explicar. Pô, porque a gente quer preservar o planeta. Todo mundo. É uma coisa que já está comprada essa ideia, entendeu? Sabe qual é a minha teoria, Amílio? Que o Bolsonaro é um tirador de sarro. Como ele sabe que a mídia vai distorcer tudo que ele falar, ele tira sarro mesmo. Ele fala umas coisas para tirar sarro. É a minha visão. Sim, eu acho maravilhoso isso nele. Mas eu acho que, politicamente, isso não é bom nem para ele, nem para o partido dele. Também não, eu não entendo que isso. Isso é bom para ele, pessoalmente, eu adoro o Bolsonaro. Bolsonaro é todo um cara engraçado para tomar uma cerveja. Muito mais legal que você, inclusive. E fica só aí mascando essa porra desse chiclete de nicotina aí o dia inteiro. É chiclete de nicotina isso aí? É, e falando que vai dar tudo errado. O Congresso vai afundar. Sabe que ele está bravo. Mas sabe qual que é o problema? O MBL perdeu a moral. Ele está querendo isso. Perdeu, perdeu. Eu estou querendo lacrar para cima de você. Lacrar mesmo. Você está querendo acabar comigo. O MBL está que nem a rede que eles chamam rede bolsonarista. Eles me atacam toda hora. Que mentira. Oh, louco. Tem bastante. De atacar. Oh, louco. Que absurdo. Eu sou o cara mais bonzinho daquele Congresso. É a briga porque o maior que pode fazer da direita. Francisquine, compramos esse menino na planta. Não era merda nenhuma. Ele era cabeludo. Não valia nada. Era um bigodinho lá, mal feio. Não precisa cortar aí. O MBL. Carregaram-me no colo. Isso. O MBL está traindo a direita ou a extrema direita? O MBL nunca foi a direita. O MBL nunca foi a direita. O MBL nunca foi a direita. O Francisquine é o meu amigo. Não mexe no saco. Você fez uma piada aí. Não, eu estou brincando. Falando a verdade. Na pauta liberal, eu... Olha aí. Admiro o... Olha aí, ó. O senhor Miyagi. Na pauta liberal econômica, eu admiro o MBL. Porque realmente eles puxam junto conosco e outras pessoas, também outros grupos, essa pauta para cima. Pauta de desestatização, liberdade para o cidadão, que ninguém aguenta mais o Estado no nosso cangote. Então, assim, na pauta conservadora, eu não concordo, mas pelo menos na pauta liberal, a gente tem bastante afinidade. Manauara, Kim. Manauara. O Kim e o Zuckeman. Eu acho que o Kim, ele está colocando a discórdia. Ele faz muito bem isso e foi assim que ele se movimentou com o MBL. Mentira. Você está colocando só pilha, cara. O que você está fazendo para resolver? Porque todo mundo fala assim, você não vai postar para a Amazônia? Você não vai fazer alguma coisa pelo Brasil? O que você, Kim Kataguiri, está fazendo pelo nosso país? Eu estou fazendo o seguinte. Além de ficar lacrando com essa gravata comprada na Zara. Eu vou te falar. Nesse momento da Amazônia, que está todo mundo falando aí, não sei o que, não sei o que lá, eu propus emenda LDO para, em vez de a gente usar o dinheiro para o fundo partidário, a gente utilizar para salvar a Amazônia. E tal, e foi aprovado. Eu quero. Mas vai ser votado ainda, né, pô? Vai ser votado. Você tem moral. Agora, a jovem pode apressionar. Não acontece nada, bonitão. Você fica lá naquele QG lá do VVL. Eu quero ver. Eu quero ver. Cadê? Não vira nada. É hora de fazer vídeo, seu trouxa. Cadê PC do V para ir lá e fazer? Absurdo. O que é o reizinho do Facebook agora? Aproveitou três relatórios já, um sancionado pelo Presidente da República. Calma, calma. Está tomando porrada na comissão. Está tomando porrada. Depois você virou a casaca, fez vídeo com o Bolsonaro pagando pau. Que pagando pau? Pagando pau, nada. Foi lá no Bolsonaro, amigo. E agora está falando mal. Nada disso. Que apito você toca, seu índio? Segundo turno. Segundo turno. Você nem sabe quem é você, meu. Eu só apoiei no segundo turno, só quando eu já estava eleito. Não vem com essa história aí, não. Olha, eu posso falar uma coisa? Agora você é a moeda que eu estou ligado. E daqui a pouco você vai fazer vídeo com o Luciano Huck. A gente pode ser preso, sabia. Te conheço. Deixa eu falar uma coisa. Dinheiro bom para salvar a Amazônia também é dinheiro do BNDES. Eu entendo que no calor do debate a gente pode falar muitas besteiras, mas eu digo que o Kim Kataguiri é uma mente brilhante e vai ter um grande futuro político. Esse é o meu chefe. Esse é o meu patrão. Agora você é o charopinho. Por quê? Agora você vai puxar o saco dele. Não, não. Não, ele pode me desmoralizar. Bateu uma onda ali. Só esse cabelo de urchinho aqui. Bateu uma onda na cintura do brilho. Eu vou falar para você. Bateu uma onda na cintura do brilho pegando o meu queixo. Eu vou falar para você uma coisa. Uma das coisas que é o que acontece na política. A gente pode concordar ou não concordar com alguém. Com uma ideia. A grande política é feita de ideias. A péssima é feita de pessoas. É a gente ficar discutindo Bolsonaro, Lula. Essa é uma merda. Cara profunda. Ficar discutindo isso. O legal são as grandes ideias. E uma coisa que o Kim tem é coerência. Ele é coerente desde o primeiro dia que ele veio aqui com as ideias que ele tem. Não concordava com muita coisa. A gente senta aqui, almoça e tal, mas é um cara que tem coerência. Eu acho que isso, que no Frota não teve. Virou a casaca. Com o Frota não aconteceu isso. Não sei se é por inexperiência. Não sei. Tanto é que você vê as pessoas e fala. Pô, esse cara não tem coerência. Mas o Kim sempre... Você pegar a primeira entrevista até essa última. A não ser que ele me destrói. Agora que ele é deputado, ele quer que se foda, né? Que agora ele já tem lá o eleitorado. Mas eu renunciei hoje. Agora se foda. Na época de pedir votinho... Não, não. Vinha aqui com a calça riada. Tudo bem, mas tudo bem. Você assinou a minha carteira, agora eu renunciei. Mas eu acho... Você não acha que é isso? É isso o quê? Nada. Nada. Eu acho que é isso, Emílio. Acho que você está corretíssimo. Então, mas eu acho que o Bolsonaro... O Bolsonaro, ele precisava ter um tutor melhor. O Barba foi mais inteligente. Porque o Barba sentou no colo do Zé Sarney. Aí o Zé Sarney... Foi mais inteligente? O Barba foi. Ele pagava 30 mil por deputado também. Ele está preso. Sim, mas eu digo para o negócio funcionar. Porque não adianta você dar murro em ponta de faca. Adianta ele ficar fazendo isso. Aí, porra, vira todo mundo. Mas essa crítica constitutiva que eu faço. Acho que um pouquinho mais... Diálogo não é cargo, não é emenda. Não tem que dar porra nenhuma para ninguém. Mas eu digo assim... Diálogo é você tentar construir... Quando você vai mandar um projeto para o Congresso... Construir antes o que tem maioria, o que tem minoria... Qual briga você vai se desgastar ou não. A minha teoria é que tem um gnomo mágico dentro do Palácio do Planalto... Que você pega boas ideias do governo... Bota um puta num projeto como é, por exemplo... Essa discussão do trânsito lá, da questão da carteira... Dos 20 pontos, 40 pontos... E coloca uma coisinha no meio... Que acaba dando uma repercussão tão negativa... Que sobrepõe ao projeto. Que é, por exemplo, o negócio da cadeirinha da criança. Vamos discutir a cadeirinha da criança? Vamos. Mas não pode ser por uma emenda de um deputado... Combinado antes, em vez de colocar direto no projeto do governo? Porque a polêmica ficou só na cadeirinha. Se você perguntar para o brasileiro, ele não sabe que é 20 pontos, 40... O condutor, o cara que trabalha com caminhão, com van... Não, ele está pensando na cadeirinha da criança. Então, assim... A minha teoria é apenas isso. É corrigir essa questão de mandar os projetos... E dialogar um pouco antes. Então, mas isso é comunicação. É comunicação. Essa é a crítica constitutiva que eu faço. Francis Kine tinha que ser articulador do governo. O que você acha? Eu acho que ele é o grande Rodrigo Maia do Jair Bolsonaro. Então, mas o que você acha? Agora tem o Maia. O Maia está se colando lá. O Dória. É bom falar no Maia. O Dória também. O Dória também vai que nem um... Meteu o Rottweiler do Frota e agora ele vai ficar lá no canjinho. Não, eu achei legal que o Dória falou... Não, o Frota é a cara do novo PSDB. Aí no outro dia a Tabata é a cara do novo PSDB. Eu falei, porra, esse novo PSDB... Tá uma suruba, né? Parece uma suruba. Tá animado esse novo PSDB. Mas todo mundo quer entrar para o campo da direita, Emílio. O PSDB é outro. O Dória já entendeu que o sucesso da eleição presidencial dele, que ele pretende, é estar no campo da direita. E o Bolsonaro... Não é centro-esquerda. Mas é a comunicação, essa comunicação mais briguenta e tal, que é o que o Bolsonaro fez, o Dória fez, a Joyce fez. Era aquele negócio... Bandidos, não sei o que, canalha dos bandidos, petralha... Mas isso aí, Emílio, nós não temos que criticar só os políticos, né? Que eu não sou mais um deles. Eu anunciei hoje aqui para fazer parte do Pânico. Mas também a população. Agora que eu não sou mais funcionário da população, sou seu funcionário, eu posso criticar a população. A população. A população. Porque você vai lá, Emílio, você sabe muito bem disso. Você sabe do que eu estou falando. Sem estar no banquinho. Aí você aparece lá, tá aqui, sei lá, a Manuela Dávila. Aí você aparece lá, você põe um título lá no canal da Jovem Pan. Emílio faz fezes na cabeça de Manuela Dávila e mostra que comunismo está errado. Bah! Dez milhões de visualizações. Agora você coloca lá, Emílio prega o diálogo pela democracia. Dois caras, olha, e um vai lá só para xingar a Amanda que nem estava no vídeo. Boa. Isso é verdade. Ele tem razão. Você tem razão. Fala isso para uma mãe e falei. É, ele sempre usou isso. Calma, agora eu vou falar. O MBL usou desses... O MBL usou desses... Os aclinhos. Os aclinhos. E agora nós fizemos uma crítica. Inca da Guinness na discussão com o esquerdista na Globo News. Nós fizemos uma autocrítica. É o que é o país dos envolvimentos, você sabe? Você usa para crescer e depois ninguém mais pode usar. Não é isso, não. Não é, não vem falar que é pilantragem, não. Isso é o cara que mais me deu aqui, ó. Não é nada disso. Todo mundo quer avacalhação. Por isso que o Guga só veio avacalhar aqui. Por isso que avacalhava, agora é um cara que está querendo ser mais moderado, né? Mas assim, falando em coerência... Aí o Tiririca já teve um milhão de votos. Isso não é um sinal de coerência, ou é um sinal talvez de evolução. Agora, você era um cara mais próximo do Bolsonaro e agora está se tornando mais próximo do Centrão, do Rodrigo Maia. Não, que Centrão? Você é amigo do Rodrigo Maia. Está indo no rodízio de pizza. O que nunca foi próximo do Bolsonaro? Não, ele não tem nada do Centrão. Ele hoje está com o Rodrigo Maia do lado. É o quê do Rodrigo Maia? É o Capacho do Rodrigo Maia. Fala naquê. O Capacho é você, rapaz. Ah, me respeite, o Capacho do Rodrigo Maia. É, é um absurdo. Eu gosto. Fala mal dele. Fala mal do Rodrigo Maia. Não votei nele. Quem votou foi o PSL. Aí, eu falo mal mesmo. Voltou o abuso de autoridades com o contexto todo cagado. Só falo mesmo. Pode falar que falo mal. Eu não tenho essa não. Só na lei do abuso. Tem uma coisa importante. Você perguntou qual foi o erro do governo. Eu acho que o governo Bolsonaro acertou muito. E uma das principais conquistas foi a autonomia da Câmara Federal e do Congresso Nacional como um todo. Hoje, os deputados têm autonomia para discutir, para decidir. O próprio Rodrigo Maia. O Kim falou, olha, o PSL votou no Maia. Mas, assim, se o PSL ali atrás não fizesse uma opção, fatalmente nós teríamos um presidente da Câmara hoje num partido de esquerda. Enterrando todas as pautas de interesse. Porque o PSL sozinho com 50 deputados não conseguiria, naquele instante, angariar os votos necessários para fazer o presidente da Câmara. E hoje o Maia, o próprio Maia e o nosso colegiado, os demais deputados, amadureceram no sentido do quê? Olha, independente dos ataques que o governo central, que o Planalto, que o Bolsonaro possa deferir aos deputados, está tendo a maturidade de não morder a isca e votar as pautas de interesse da nação. As pautas econômicas. Está aí o exemplo da reforma da Previdência. Teve uma votação avassaladora, que ninguém imaginava. O governo fazia conta suava para tentar arrumar lá os 308 votos. Ninguém imaginava que teria, no primeiro turno, 379 votos. Então, isso é um ganho para o país. A independência do Parlamento. Isso deve ser ao modelo do governo Bolsonaro. Sim. Não, isso aí deve ser ao presidente da Câmara, pô. Mas ele teve uma... Não, não, não. Isso aí, agora, agora, precisa defender o Diguinho. Mas isso aí... Agora, também, por conta da emenda parlamentar que foi liberada. O Kim, você sabe que o poder não tem vácuo. A culpa não é minha, eu votei no Marcel. Deixa eu falar. O poder não tem... Aqui, ó. Eu quero viver em outro Brasil. O poder não tem vácuo, querido. O cara já está pensando na próxima eleição. Esse é que é o negócio. Gente, mas a eleição é só em 2022. Mas não interessa. A pessoa está pensando no ano que vem, na verdade, né? Em 2020, já vem em 2022. O Rodrigo Maia, ele viu que a bola estava quicando. A bola fica quicando ali. Ele falou, pô, joga a bola aqui para mim que eu tomo um negócio disso aqui. Protagonismo, compadre. Que é a camisa 11, o gordinho. Poder. Ele quer aparecer também. E tem sido um bom presidente, o Rodrigo. Deixa eu falar. O Rodrigo Maia é um bom presidente. Posso fazer um próximo? Articulador. Apesar... Eu peço desculpas aqui, apesar do linguajar muito rasteiro. A gente respeita muito a instituição. Vocês estão lá representando a população. Vamos fazer um próximo bloco só com palavras eruditas? Não. Não. Aí também não. Tá? Fechou. Então vamos fazer o próximo bloco para conversar aqui. Hoje eu estou me sentindo honrado aqui com presença. Temos aqui os deputados federais. Aqui o Kim Kataguiri. O nosso querido presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Que é um cargo que todo mundo quer ter. E o nosso querido deputado Júnior Bozella. Deputado federal pelo PSL de São Paulo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan. Pode mandar sua pergunta. Arroba Programa Pânico. Boa tarde, é Samuel de São Mateus, Jardim Colonial. Mandando uma música para você do Holodum. Ô, birimbau. Pedaço de arame. Pedaço de palme. Tocou com a cabaça. Virou birimbau. Birimbau sim. Birimbau não. Birimbau, birimbau, birimbau. Ô, birimbau. Pega no meu. Jovem Pan. Estamos recebendo aqui a Nata de Brasília. Temos aqui a presença ilustre do deputado federal, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, da Câmara dos Deputados, o deputado Felipe Franciscini. Nós temos aqui o Kim Kataguiri, do DEM. Agora da Jovem Pan. Que está aqui com a gente. E nós temos aqui também o deputado federal por São Paulo, pelo PSL, o Júnior Bozella. Falávamos aqui sobre a Amazônia, sobre esse rolo que está dando. Teremos o encontro do G7 agora. Vocês poderiam convidar a fazer o G7 em Pacaraima. Aqui com a fronteira da... Eles vão fazer em Bia Ritz. Você conhece Bia Ritz? Você não conhece. Bia Ritz é uma cidade eleitorânea na França. Isso é coisa de vocês, europeus. Maravilhosa. Nós, europeus, conhecemos. É um balneário fantástico em Bias Ritz. Eles vão estar lá discutindo a Amazônia. Vocês poderiam vir para cá e ir lá para Pacaraima. Já foi para Pacaraima? Não fui também para Pacaraima. Nem queira ir. Só tem malária, grose a venezão, uma bagunça. Lá vem mais uma polêmica. Uma bagunça que tem lá. Eles poderiam fazer o G7 em Pacaraima. O prefeito de Pacaraima vai lucrar tanto em cima dessa safada aí, Emílio. Eles poderiam fazer no Peru. Eles poderiam fazer lá em Pacaraima, em Bia Ritz. Eles vão decidir o futuro da Amazônia, o nosso futuro lá. Poderia ser feito aqui. Ia ser bonito. Chega a ser ridículo. Eles acham que a gente é submundo do submundo. Mas vai fazer o quê? É assim. É assim. A gente tem essa visão do mundo, né? O Brasil sempre foi um país assim, remoto, distante, fora do eixo. E é isso aí, Bia. O maconho quer voltar... Não, é fora do eixo. O que o Brasil é? O Brasil é que nem inonésia. Fora do eixo me lembra o beiço lá. Que beiço? Você tá impulsivo. Você tá feliz hoje. O que aconteceu? Eu trabalhei na maconha. Eu ensinei com a maconha aqui agora. Estão falando que você fumou maconha aqui. Tá colhinho vermelho aqui, ó. Aqui, ó. Ontem ele teve um encontro. Você tá louco. Você tá animado. Ele pegou a mulher ontem. O que aconteceu? O que aconteceu? Não, não. Conta aqui pra gente. Você pegou alguém ontem? Não, você tá... Pegou a Zambelli. Pegou. 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 A Zambelli? A Joyce já vai matar ele aí, pô. A Zambelli falou que tá namorando, pô. O que você tá animado assim? O que você tá... Que você me contratou aqui. Não é isso, não. Você pegou uma mulher ontem que eu tô sabendo. Não sei o que é, não. O que a gente ia falar? Qual era o tema? A gente tava falando agora sobre o Macron. Frota é amigo do Bozella. É o melhor amigo do Bozella, o Frota. É demais. É com o Bozella aqui, que é amigo. Demais, irmão. Mas assim, já que vocês falaram na Amazônia, no Macron e nessa reunião do G7 aí, essa história do Macron e do G7, querendo ou não, vocês não acham que essa questão da Amazônia, por conta do aquecimento global, é uma questão que também é mundial, é global também. O mundo não tem direito a querer se meter nisso por conta do aquecimento. A gente não falou do aquecimento. Ah, quando a gente pudesse se envolver nas questões da Europa, eu concordo também. Não é aquecimento global. Não é o melhor que eu tenho. O problema assim que eu vejo é o aquecimento global. Até hoje, pô. Você pega lá 2001, os caras dizendo que em 2015 não ia ter mais geleira lá. Então assim, é um monte de tema com tanta informação de todo lado que ninguém sabe qual que é a verdade. E eles ficam perdendo tempo, gastando um monte de recursos públicos, do fundo europeu, dos seus países lá, falando da gente. Então quando a gente puder opinar lá, deixa eles opinarem aqui também. É a minha visão. Mas vem cá, o Bolsonaro não sempre afirmou isso. Então, mas deixa eu falar uma coisa pra você, Franciscini. Quantos graus você tem, pô? Ô, Franciscini, porque é o seguinte, eu acho que, porra, cada estado tem a sua soberania, beleza. É lógico, os nossos problemas a gente resolve. Mas a Amazônia é um negócio meio intocado por essa cultura que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, de que é o pulmão do mundo, que não sei o quê. A gente recebeu aqui o, aquele meteorologista lá, o cara que tem uma outra visão do negócio. E a ciência, metade fala uma coisa, metade fala outra. É aquele negócio de não saber, da ignorância. A gente não sabe em quem acreditar. Mas a gente não pode ser desonesto. A gente pode falar, ó, eu não sei. Se o Bolsonaro fala, eu não sei o que tá acontecendo, mas nós vamos ver o negócio. Porque aí eu acho que é uma desonestidade você também falar que é ONG que tá atacando fogo. Claro, também. Porque também o cara não sabe. Aí você tá sendo desonesto. A causa ninguém sabe, mas é unânime que quem tem que combater isso agora e tentar resolver o problema é o governo. Claro. Então assim, é um problema do governo. Não é que causou, mas é o problema agora pra resolver. Então é esse esforço que a gente tem que fazer lá. Eu sempre digo assim, o Bolsonaro ele compra muitas brigas. 90% das brigas estão corretas porque é uma sacanagem que fizeram com o nosso país. Algumas são algumas brigas desproporcionais, que não precisava. Mas esse caso, ele tem que concentrar esforço agora pra tentar resolver esses incêndios, pra tentar botar a Polícia Federal em cima desses caras que estão tacando fogo em floresta, que estão matando ouça pintada. Eu vi uma reportagem fantástica esses dias daquele cara que matou mais de mil onças. Um sujeito desse não pode estar solto. O cara tava na casa dele solto. Tem que ser preso um vagabundo desse. Eu sou o cara que mais defende o meio ambiente, a Amazônia. Eu sei até que a direita, muitas das vezes, não gosta muito de quem fala desse tema. Claro que a gente respeita, mas tem muita gente que acha que você tá esquerdando. Se o tema é meio ambiente, eu dou uma esquerdada sim. Porque eu vejo que a gente não vai deixar nada pra próxima geração. O meu neto não vai saber o que é uma onça pintada, não vai saber o que é ter uma floresta ali. Então assim, eu só digo que esse debate tá pra cima porque na época do Lula, do Temer, da Dilma, tinha as mesmas queimadas e ninguém falava nada. Então assim, é a responsabilidade do governo de tentar resolver a questão. Tem que baixar um pouco a bola e ir lá resolver com seriedade. Mas também não dá pro debate ficar só nesse negócio dizendo que é pro Bolsonaro. Mas eu concordo mil por cento, só eu concordo de uma coisa, de quando você é esquerda quando defende o meio ambiente. Defender o meio ambiente não tem nada a ver com você de esquerda. Não, não, não. Eu não acho que você é esquerda, mas que a gente diz que você é esquerda quando defende o meio ambiente. Então, mas precisamos rotular. O ministro teve aqui. O ministro teve aqui. Não pode rotular, pelo amor de Deus. Então, mas quando você pega, quando você pega isso, você vai falar em meio ambiente, pô, o Brasil não tem esgoto. Metade do Brasil não tem esgoto. Se você for no Córrego do Sapateiro, aqui no Ibirapuera, que é o lugar mais caro de São Paulo, tem um Córrego, passa lá, cheira merda. Vila Nova. É um esgotão que tá passando lá. Isso é meio ambiente também. Só que quando vem essa notícia e vem a notícia de fora, você fala, puta, o Brasil tomou mais um 7x1. É o 7x1 que você tomou no futebol, entendeu? A gente se sente inferiorizado. Você fala, puta, país de merda que a gente vive. E isso é ruim. Isso é ruim pro Brasil. É ruim pra nosso time. Pra nosso time é ruim. Lógico, lógico. A gente não quer essa notícia. Essa é a pauta do ministro Ricardo Salles. Eu tô vendo o ministro Ricardo Salles ser agredido nas redes. Inclusive o Amoedo, o Novo, dizendo que ele não representa o Novo. Ele me representa, o ministro Salles. Se ele quiser vir pro PSL ou acompanhar a gente, pô, tá de portas abertas pro ministro Ricardo Salles. É um mega do ministro. Um cara que tá fazendo, quebrando um paradigma no Ministério do Meio Ambiente no Brasil. E a preocupação dele é essa, sobretudo. A questão da política de meio ambiente urbana. A gente não pode ter 100 milhões de brasileiros sem um esgoto, sem encanamento. O filho indo toda hora pro posto de saúde porque tá passando mal. E o Kim aqui, eu sei que tá fazendo um esforço também na lei de licenciamento ambiental que a gente vai complementar agora com o saneamento básico pra tentar aprovar investimento privado. As companhias públicas são importantes. A Sanepar, lá no meu estado, no Paraná, principalmente Curitiba, é uma boa companhia. Mas não é assim no Brasil inteiro. Então tem que abrir investimento privado também. Você fala bonito, cara. Falando sério, você me impressionou. E você do PSL, apesar de você falar que seu pai é da política e não tem o nepotismo, o que você acha do Queiroz e das investigações do filho do Bolsonaro? Pergunta reta e direto. Eu acho que as investigações têm que continuar. Eu tô sendo muito cobrado na mídia porque eu tô pautando uma PEC de 2009, que é a PEC da Autonomia da Polícia Federal. Meu pai é delegado da Polícia Federal, ele que prendeu o Abadi, o Beira Amar, outras grandes operações, o delegado Franskine. Então eu sempre tive muita conexão com essas pautas, as investigações. Ministério Público, Polícia Federal, GAECO. Então, o que que estão me atacando agora na mídia? Dizendo que eu tô pautando essa PEC da Polícia Federal porque o Bolsonaro quis mudar o superintendente do Rio de Janeiro. Na minha visão, assim, ele é presidente da República, ele realmente tem o poder sobre a Polícia Federal com as mexidas assim. Ele tem esse poder. A partir da PEC, talvez não tenha mais. Mas assim, eu sou favorável a essa PEC desde que eu me conheço por gente, desde que eu estudo direito. Então eu não vou mudar meu posicionamento só porque pode causar uma rusga com o governo ou com alguém da oposição ou do meu partido. Eu vou continuar na minha pauta. Vocês não acham que o Bolsonaro... Eu sou favorável à autonomia da Polícia Federal. Você acha que é correto o que ele tá fazendo? Ele quer trocar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro, onde estão sendo investigadas as áreas de milícia e dizem que o Bolsonaro é suspeito de ligação com o Ulisses. Vocês não acham que o Bolsonaro tá se movimentando pra se proteger? Vale pra vocês dois essa pergunta. Eu acredito que não. E quanto ao Queiroz, eu acho assim, tem que investigar fundo. O problema é assim... Sachar primeiro o Queiroz. ...do Estado de Direito é que nós temos que respeitar também... Sachar o Queiroz. ...o deal process of law, devido ao processo legal. Pelo que eu vi, algumas questões lá envolvendo a investigação do Queiroz, erraram um pouquinho a mão na questão da investigação dentro do Estado Democrático de Direito. Mas eu acho que tem que investigar fundo. Não dá pra passar pano pra ninguém. Quem deve tem que ser punido. Eu acho que ali tem alguma coisa. Porra. Ali tem alguma coisa. Ali tem coisa. É muito obscuro, cara. Eu assim, não tenho dúvida de que... Ah, e na CCJ, todo dia eu abro a palavra... A gente tá falando lá sobre meio ambiente, sobre saúde, sobre a enfermeira no posto de saúde. Abre a palavra pra alguém da oposição, os caras, cadê o Queiroz? Isso é verdade também. Eu quero saber cadê o Queiroz. Tem que apontar, tem que falar cadê o Queiroz, tem que apontar, tem que falar que tem que investigar. Pra mim, já falei várias vezes que eu achei indefensável que é praticamente impossível não ter nada ali naquela história do Flávio Bolsonaro. Mas o que o Franciquinho tá falando assim, uma das coisas que mais enche o saco é você tá discutindo um acordo comercial com as Bahamas e vai lá, sei lá, a Erika Cocay pega o microfone e fala, mas cadê o Queiroz? Mas e o Laranjal? É outro âmbito, é outra discussão. Não é o timing. O que você pensa sobre as Bahamas? E aí? É tipo o Guga aqui, ó. É tipo o Guga. Tipo o Guga. O que você só enche o saco? Mas deixa eu falar, mas Kim, Kim, você como um democrata, isso é pluralidade, a gente tem que conviver com o Kim. Os ouvintes também, é uma puta reação, eles não aceitam. Uma coisa, uma coisa, Emílio, meu chefe, uma coisa... O Kim, desculpa, o Kim, claro, e o Guga, terá sempre as portas arrombadas pra entrar no... Não fala assim, Emílio. Sim, claro, claro. Emílio, uma coisa é você discordar do tema. Outra coisa é você estar falando sobre um tema que nem está sendo debatido. É o timing, cara, não é pra falar sobre isso. É a mesma coisa, eu chego aqui, sei lá, você pergunta, ah, Kim, e aí, o que você está achando do parlamento? Eu falo, olha, Emílio, eu acho que é a escalação de São Paulo. Uns dias eu estava discutindo o som nas igrejas. Daí um deputado PT começou a falar do Moro, do Queiroz, eu falei, pô, eu não sei se o Moro é evangélico, não é? Sei lá o que ele é. O Moro é canhotinha. É canhotinha. Se não, toda a botão... O Moro é da Aré Cristo. Imagina, imagina toda a votação. O Moro é ponto esquerdo, ó. Paranaense. Imagina se toda a votação que tivesse, a gente ficasse lá. E o Lula preso, hein? Ah, tá, seu chefe tá preso, hein? É sempre isso. E tá passando frio em Curitiba, lá. Eu vou pra lá amanhã. Vai lá dar bom dia pro Lula. A gente podia ficar fazendo isso o dia inteiro, mas ele não faz porque é contraproducente, pô. É. Bom, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui. Foi muito legal. Foi muito bacana vocês terem vindo. Espero que vocês... Pô, sempre tá aberto aqui o pânico. Conheci pessoalmente aqui o Francinho. tem feito um trabalho bacana lá, na CCJ. Algumas pautas passam muito rápido, a gente não entende. Não, não, mas lá eu passo pauta republicana. Não passei nada de sacanagem na CCJ. Não vou passar. Você é liso que nem o... Não, moleque é bom, hein, meu. Eu passo quietinho, Emílio. Eu, no final da minha apresentação de contas do ano, eu vou botar tudo que eu tô aprovando lá. Eu faço quietinho, não dando muita mídia, porque senão a esquerda vai pra cima e enche o saco. Então a gente tá aprovando projetos que estão há 20, 30 anos parados. Tem um projeto agora que a gente vai botar, que o Kim tá relatando também, que é a questão dos juízes lá, que tem algumas regalias a mais. Eu tô tentando pegar todo tipo de projeto republicano. Eu tô no meio da Polícia Federal, pau em bandidagem, porque ninguém mais aguenta impunidade. O Código Penal de 1940, você pode ficar preso no máximo 30 anos. O pacote anticrime, estão tentando botar 40 anos agora pra ficar preso. Eu acho que tem que ser 50. Ninguém quer estuprador por aí, que fica reiterando o crime. Preso apenas 30 anos, 20 anos. Então é uma pauta que a sociedade brasileira queria, principalmente na questão de direito penal e processual penal, e que eu vou estar destravando lá. Boa. Esse é meu presidente. E justiça seja feita, porque antes dele ir em campanha pra ser presidente da CCJ, as pessoas meio que ridicularizavam. Desdenharam. E ele na prática desdenhava, e ele na prática tem mostrado um resultado eficiente, com 27 anos. É novo, despreparado. Um dos melhores presidentes da CCJ que a Câmara teve. Então tem que fazer justiça. É uma coisa boa do Rodrigo Maia, porque eu na Assembleia do Parná, eu que era o enonho lá. O pessoal passou a bola. Eu fui pra Câmara, o Rodrigo passou em mim. O louquinho meu. Ninguém nunca mais... O enonho na Câmara é o Rodrigo. Legal. Agora você é o mini Faustão. O mini Faustão. O louquinho meu. É o meme. O cara é presidente da CCJ. Mas aqui a gente tira toda essa diplomacia, a gente tem a intimidade. Eu convido vocês, Emílio, para ir um dia comigo lá pra Brasília, acompanhar a CCJ, e vocês verem o que eu passo. Emílio, hashtag Emílio na CCJ. Essa eu apoio. Você vai sentar do meu lado lá, vai ver a mulherada levantando, batendo na mesa, me xingando, sexista, machista, não sei o que. O nosso homem em Brasília será Guga Noblar. Boa. Não, o Guga vai lá. Vou pegar vocês dois lá em Brasília. Vem aí. Você que teste. Tanta gente, melhor Emílio. Vai Guga Noblar. Olha o medo, olha o medo. Aqui é o seguinte. Eu posso ir? Trouxa sim, desonesto jamais. É nossa camiseta de campanha. Trouxa sim, desonesto. Kim, obrigado por você ter vindo. Parabéns pelo trabalho de vocês lá, principalmente nessas pautas econômicas. Eu acho que isso aí é a hora que acertar o negócio, o Brasil vai dar uma... Precisa combinar primeiro com os chinês, com os Estados Unidos. Primeiro a gente precisa combinar com o mundo inteiro. É, é. A gente precisa andar. Não faz tempo de agora. Espera um pouco. Boca na China. Isso. Mas nós estamos fazendo o nosso trabalho aqui no Brasil. Espero que tudo dê certo, torcendo aí para que a coisa melhore. Muito obrigado. Valeu, valeu mesmo. Obrigado, Emílio. Apenas pedir voto, Congresso em Foco. Galera, não vamos deixar a esquerda ganhar. Vota em mim, vota no Kim. Entrar em congressoemfoco.com.br. Não deixar a esquerda ganhar mais um ano. Deputado Júnior Bozella, que também tem gente de direita boa, vamos votar lá. O Freixo também está lá, hein, gente. Está lá no Copacabana Paralá. Está mudando de lado. Júnior, pode falar. O David Miranda também. Agradecer, Emílio. O teu programa é extremamente democrático. Vocês dentro da pauta de descontração, mas vocês trazem um resultado importante que a gente consegue, numa linguagem mais popular, informar a população do que está acontecendo. E tem bons políticos. E tem aqui, nessa bancada, exemplos de bons políticos. Então é muito bom estar no Congresso Nacional com pessoas como o Francis Kine, como o Kim. Eu acho que a gente vai avançar muito. O Brasil só tem a ganhar. Valeu. Então, obrigado mais uma vez ao deputado federal aqui, o Francis Kine. Ele é presidente da CCJ, da Câmara dos Deputados, o Kim Kataguiri do DEM. Tem as redes sociais aí. E o nosso querido deputado Júnior Bozella. Eu me senti hoje, não, em Brasília. Você presidiu os trabalhos hoje, Emílio. Só faltou aquela mulherada de Brasília. Sim, aquele taier maravilhoso. Isso aí é lenda. Aquele clube de... Como é que chama? Não tem a mulherada bonitona lá? Lá no Lago Paranuá. Isso aqui é essa história bonita. Clube de golfe. Clube de golfe. Clube de golfe. Velha política, velha política. O Kim vai lá comer aquela picanha fatiada. Os piás jogando Dota na casa dele lá. Eu só como uma picanha dessa se eu for com o Kim do lado. Clube de golfe é a picanha fatiada. Espetacular. Melhor que do roteio. Antes de terminar, eu só quero dizer que eu estou torcendo para o Navi, que não está disputando, mas eu estou torcendo para o campeonato mundial de Dota. Que você não sabe o que é, Emílio, porque você é de outra geração. Do que o campeonato? De Dota. De quê? De Dota, Emílio. O que é Dota? Você, como assiste futebol hoje na sua televisão, daqui a 20 anos as pessoas vão ver Dota na televisão. Dota? Galvão Bueno comentando Dota. Dota. Vou pesquisar. Todo mundo vai ser virgem também. Boa. Valeu, Kim. Obrigado, obrigado. Aí, ó, coloca... Corta, nós só vai ali e volta já. Pânico. Vamos embora, né, Senna? O que você achou desse debate acalorado, Senna? Estou imaginando como não vai ser fácil a vida de um deputado numa comissão tão importante como a do Franciscini. Vamos embora, Seninha. Vamos lá. Vamos? E pensando em boas ideias sempre. É isso aí, Seninha. Ai. Marinex. Está mais calma? Estou. Mais laranja. Mais laranja. Mais laranja, mais linda. Passei o negócio da minha cara para ficar mais escura. Parecendo o João Kleber. Ai, que horror. Não, estou feia? Não, está linda. Está maravilhosa. Nós vamos para a Ilha Seychelles. Não, Maldivas, Emília. Maldivas é mais chique. O nosso Bangalô. É. Boa. Belíssimo o programa, não? Foi muito legal. Eu achei você muito... Bravo? Nossa, cara. Alguém tem que colocar o pneu. Eu sou tão, né, em cima do muro. Às vezes a gente tem que colocar. Aprendi com o Guga aqui. O cara mais querido da Rádio Jovem Pan. Então eu também, não só as pessoas acham que eu sou de esquerda, de direita e eu sou amoedo para as pessoas que querem saber. É maravilhoso. Quando o Guga vem, ninguém me xinga. O amoedo agora não está com muita expressão. Ele está parecendo a Marina Silva, né? Mas eu gostava, né? Eu sou da bancada do patinete. Eu gosto dessa linha. Muito bem. Vamos embora? Vamos. Hoje eu vou no Shabat rezar por vocês. Você não ia viajar? Eu ia, mas não fui. Acabou? Não fui. Tem que focar, né? É. Tem que focar. Eu acho que Deus... Você acabou com a viagem. Deus no comando. Deus está fazendo falta. Tá. Logo mais tem em Rocha Xanai, Homem Que Puro, e aí a gente traz um rabino. Eu acredito. Eu sou judeu. Você tem a estátua do Lênin lá. Isso. A estátua do Lênin, ele vai lá e reza para a estátua do Lênin. Eu tenho um rabino também. Eu também sou judeu. Você tem? Ah, é? Você precisa de Deus no seu coração. Deus acima de tudo. Todos são. Tchau, gente. Tchau. Uma palavra de Deus. Uma palavra, vai. De Deus. De Deus. Papa. O Papa velho. 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 O João Paulo, né? Isso. Não peca em mãos. O que é isso? Papa carioca. Não peca em mãos porque a vida de um amor é indivisível. Inventou. Mas já terminou? Terminou. E eles não desistem. Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra pegar. Acabou mesmo. Acabou. Acabou mesmo.